Olá pessoal, estamos aqui de volta para mais um giro de notícias, uma notícia bastante triste, infelizmente é confirmada nesta quarta-feira. Essas e outras notícias daqui a pouco, trazemos também uma triste notícia, a morte foi confirmada. Essas e outras notícias pessoal daqui a pouco, mas antes eu peço um favor a vocês que são novos aqui no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative o sininho de notificações, deixa seu like e vamos agora às primeiras notícias. E abrimos pessoal esse vídeo com a notícia envolvendo o apresentador Ana Hickman, notícia da gravidez dela com o Edu Guedes, como assim? Pois bem pessoal, a assessoria de Ana Hickman e a gente trouxe as informações envolvendo pessoal a gravidez de Ana Hickman, pois bem, Ana Hickman decidiu se posicionar após a repercussão de boatos. que estaria grávida do namorado, o chefe de cozinha e do Guedes. De acordo com as informações divulgadas pela revista Maria Kerr, a assessoria de imprensa da modelo negou a gestação. Vale lembrar gente que Ana e Edu assumiram o relacionamento há poucos dias, contudo, rumores envolvendo um romance entre os famosos já circulavam nas redes sociais alguns dias, segundo as informações pessoal, os famosos decidiram esperar para tomar uma decisão pessoal, isto mesmo, por causa dos filhos, tanto de Ana Hickman como também de Edu Guedes pessoal. Ah, e de acordo com as informações passadas pela assessoria de imprensa dos famosos, os dois estavam esperando conversar com os filhos primeiro, para só depois se tornar aí, tornar o relacionamento a público pessoal, isto mesmo. Mas, muitas pessoas acreditam aí, gente, que ela está grávida aí do Edu Guedes, mas foi negado, como podemos ver, pela assessoria, mas tudo pode acontecer. E vocês, pessoal, que acham disto? Deixa aqui nos comentários. Vamos agora, gente, para a próxima notícia. E a notícia agora, gente, envolvendo a cantora Valesca Popozuda, isto mesmo, após um incidente aí, gente, na verdade um incêndio acontecer em seu show, para quem não sabe, nesta quarta-feira hoje, Valesca Popozuda resolveu se pronunciar sobre um momento aí, pessoal, de tensão que viveu durante o show. O motivo da tanta tensão é que o evento foi interrompido por conta de um incêndio. A revista Ken, Valesca Popozuda, revelou como se deu conta que o teto da boate Galpão Mix Maria, em Taboão da Serra, estava pegando fogo. Além disto, a gente revelou um momento mais do que tenso. Ela disse assim, E é isso aí, gente, agora a gente vai para a próxima notícia. E a notícia agora, gente, envolvendo um dos queridos apresentadores do Brasil, Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, pessoal, isto mesmo. Após passar por duas cirurgias, gente, dois transplantes, né, pessoal primeiro de coração e depois de rim, agora o hospital, direto do hospital, o comunicado, gente, aí é confirmado. Isso porque, gente, Fausto Silva, ele segue internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, após o transplante de rim. A operação ocorreu em 25 de fevereiro deste ano e, desde então, ele deixou a UTI e segue os protocolos do tratamento. De acordo com as informações do colunista Flávio Rico, grande amigo de Faustão, o apresentador segue muito bem, obrigado, disse ele em entrevista. Segundo as informações, pessoal também diz assim, tem levado no hospital, consideradas as questões de local e espaço, uma vida praticamente normal, com todas as atividades possíveis. O jornalista conta que o apresentador fala sem parar como de hábito, ainda quase o tempo todo, já tem uma série de planos traçados e continua realizando com obediência os movimentos propostos pela equipe de fisioterapia, pessoal. No ano passado, né, gente, Fausto Silva teve, deve se passar, né, pessoal, submetido ao transplante de coração e todos os cuidados necessários têm sido realizados desde então, pessoal. E como podemos ver, né, gente, Fausto Silva, então, está passando pelos tratamentos, né, gente, e assim sugerir mais informações envolvendo sobre a recuperação do querido apresentador, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Então, como podemos ver, gente, após realizar um transplante de rim, no dia 26 de fevereiro, Faustão segue internado em hospital para a recuperação. E segundo, né, as informações do coluna do Flávio Rico, do R7, o apresentador continua com o jeito falante, como podemos ver, que sempre teve e está com boas expectativas de que o órgão que recebeu se adapta ao seu corpo. Com dois transplantes, em menos de cinco meses, Faustão também está fazendo fisioterapia para auxiliar o tratamento, gente. E é isso aí, gente, assim que surgirem mais informações envolvendo a saúde de Fausto Silva, eu trago para vocês aqui em nosso canal. E é isso aí, gente, agora a gente vai para a próxima notícia bastante triste. E esta notícia agora, gente, é muito triste, porque infelizmente acabou falecendo um querido jornalista, aos 74 anos, faleceu, gente. O jornalista Edivar Freire Caetano, ele estava internado em um hospital em Aracaju, lutava contra um câncer de próstata. O profissional atuava como superintendente do portal Sinfon Online. Infelizmente, acabou não resistindo aí, gente. Em nota de pesar conjunta, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Sergipe e a Federação Nacional dos Jornalistas lamentaram a perda do profissional. A onda diz assim, em nome de toda a classe trabalhadora, o Sindicato de Jornalistas Profissionais do Estado de Sergipe e a Federação Nacional dos Jornalistas lamentam a passagem do nobre comunicador Edivar Freire Caetano, vítima de câncer de próstata, ao longo das últimas três décadas de dedicação ao jornalismo sergipiano, assumiu o protagonismo em decorrência do seu mais alto gabarito funcional, diz a nota aí, gente, em comunicado, também lamentando essa triste perda. E é isso aí, gente. Essas foram as notícias de hoje. Ficou por aqui. E assim que surgirem mais informações das celebridades, eu trago para vocês aqui em nosso canal. Mas antes de ir embora, já pedo um favor a vocês que são novos aqui, se inscrevam, ative o sininho de notificação e deixe seu like. Fico por aqui e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!